Olá, maravilindos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gratidão sempre! E hoje nós temos esse square maravilindo que você pode utilizar em infinitos projetos, tá? Ele está medindo apenas 10 centímetros. O tamanho vai variar de acordo com a espessura do fio que você utilizar. É respeite o processo e receba a bênção. Você pode se surpreender na produção porque você vai achar que... Chegar a pensar que não vai ficar certinho porque essa primeira carreira de azul ele fica meio ondulada, mas quando você faz a segunda se surpreende que dá super certo, tá? Eu utilizei esses fios que você pode usar o que você tem no momento. Comecei com esse marronzinho fininho, eu usei no duplo, você vai ver durante o vídeo. Então, eu espero que vocês gostem muito e, por favor, compartilhe e se inscreva no canal. Então, vamos para a aula. Então, é esse material que eu vou usar, pode ser que eu acrescente outro, você vai vendo aí pela foto como ficou maravilhindo. Você escolhe, eu não vou... Meu olho vai ser verde, mas você pode meter o azul, aí fica ao critério de cada um, certo? Nós vamos começar aqui por esse aqui. Pelo marronzinho, você pode substituir por um azul escuro ou um preto. Eu vou usar esse aqui, que tá maravilhinho. Eu iniciei fazendo o meu nome aqui, o meu anel. Fiz o meu exão aqui. Insiro a agulha, peço o fio. Fecho o anel. Uma corrente. Laçar pra fazer o meio. Meio ponto. Aqui nós vamos fazer um total de oito meios ponto. Eu vou pedir dois, laça e venho aqui dentro do anel, tira tudo. Laça, venho dentro do anel, tira tudo. Oito. Diante dos oito, aqui ó, três, seis, sete, oito. Eu venho, puxo aqui o fio, ó. Pra fechar essa primeira carreirinha, esse miolinho. E venho aqui, se quiser, você pode já fazer aqui o baixíssimo. Fechar no modo invisível. Tá? Alonga e corta. E fecha no modo invisível. Ou então, simplesmente faz só uma correntinha já. Fecha. Eu tenho esse hábito de querer ainda... Pular esse ponto aqui. E no próximo. Fechando no modo invisível. Eu tenho essa... Esse jeitinho. Abençoado de fazer isso. Vou pular um e vou no outro. Passo ele pra lá e volto ele. Mas o total de ponto é o mesmo. Tem que dar oito. Oito espacinhos pra gente trabalhar na próxima carreira. Aqui eu passei. E volto aqui no mesmo lugar. Pega aqui no mesmo lugar, ó. E passa pra trás. Muita calma nessa hora que acontece de tudo quando a gente filma, viu? Mas dá tudo certo. Tendo as oito certinho aqui, ó. É isso que conta. Você tem que ter esses oito espacinhos aqui. Aí você dá um nozinho aqui atrás. Se você preferir. É, dá um nozinho pra garantir. Ou faz com a agulha. Como você achar melhor. Tem que ser feito. Agora você pega em qualquer espacinho aqui, ó. Vou pegar a agulha mais fina pra mostrar. Esses espacinhos aqui, ó. Tem que ser oito. Certinho. Então vou pegar esse aqui que tá maiorzinho. E já... Pega o verde ou o azul. A cor que você achar melhor. Aqui a decisão é sua. Aí, no entanto, já vamos fazer aqui ponto alto. Aí você fixou o fio, sobe aqui. Mais duas correntes pra dar a altura do ponto alto. E vai fazer dois pontos altos, no caso, em cada. Peguei uma agulha mais fina pra facilitar. Dois... Ponto alto em cada. Continue aí. Ficando assim, ó. Temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito parzinho, tá? Dezesseis pontos no total. Eu vim aqui onde iniciei. Na terceira correntinha aqui. Do ponto alto. Fecho com baixíssimo. Alongo o corto e posso fazer o modo invisível ainda, ó. Passar ele por... Aqui, ó. Pulo um ponto, ó. Vou pular um, vou no outro. Passando aqui por trás, ó. Pulo um, vou no outro por trás. Trazendo esse fio. E deixando ele perfeito aqui, ó. O famoso modo invisível que a gente tanto fala. Passo ele lá pra trás. Olha, ó. Ficou igual. A bolinha aqui, perfeita. Aí, eu arremato, eu vou esconder esse fio aqui. Aqui. Faço um nozinho. Pra garantir... No final dos seus trabalhos, geralmente, se você quiser, você bota uma colinha pra eles ficarem bem estabelecidos e não soltar. Esse aqui eu tô fazendo bem certinho pra vocês verem logo. Tá? Aí, eu corto aqui. Agora, vamos pra terceira. Aqui na terceira carreira, na verdade, eu só vou contornar. Eu nem precisava ter cortado essa aqui, ó. Esse marronzinho. Eu vou só contornar aqui, dar um contorninho nele. Pra ele dar uma situaçãozinha. Pegando só uma alcinha. Tá? Pegando essas duas alcinhas de trás. Aí, você vem... Se você não quiser, você não corta esse primeiro aqui, ó. Primeiro marrom, deixa ele. Que dá certo depois aqui, ó. Aí, você vem... Essa bordinha aqui de trás. As duas aqui de trás, ó. Aí, você faz uma corrente aqui. E vamos fazer assim, alternar. Pegando só a parte de trás, pra ficar melhorzinho, deixar esse olho livre. Você faz um aumento de ponto baixo. Aumento de ponto baixo e um no outro. Dois e um. Alternando por toda a volta, um e dois. Ficando assim. Você pode fazer tanto dentro ou fora. Eu quis fazer assim, dessa forma. Chegando aqui, você fecha com baixíssimo. Alonga e corta. E vamos trabalhar o branco agora. Pode fazer só a correntinha ou fechar no modo invisível. Que eu já mostrei antes. Agora aqui, ó. Você insere em qualquer lugar. E vamos pro branco. O branco eu pego. Ficsei. Faço quatro correntes. Pra dar a altura do ponto alto triplo. Aqui eu fixei aí. Uma, duas, três, quatro. Fica cinco, parecendo cinco. Aí eu laço uma, duas, três. Vem no mesmo lugar. E faço ponto alto triplo. Tirando uma, duas, três, quatro. Laço. Novamente três vezes. Vem no próximo. Faço dois pontos alto triplo. Tirando uma, duas, três, quatro. Laço. Novamente três vezes. E venho no mesmo lugar. Tiro uma, duas, três, quatro. Laço. Uma vez. E venho no próximo. Fazendo ponto alto, ó. Faço um ponto alto. Laço. E faço outro ponto alto no mesmo lugar. Dois pontos altos triplo. Laço duas vezes. E vou fazer aqui, ó. No próximo espaço. Dois pontos alto duplo. Tiro uma. Tiro duas. Tiro três. Laço duas vezes. E venho no mesmo espaço. Tirando uma, duas. Três. Agora eu laço e venho no próximo espaço fazer dois pontos altos. Laço. E faço meio ponto alto. Faço direto. Agora eu faço. Fiz um meio. Agora eu vou fazer quatro. Ponto baixo. Um. Separados. Dois. Três. Três. Quatro. Faço meio. Laço e faço dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. Laço duas vezes e faço... Dois pontos altos duplo. Tirando três vezes, ó. Laço duas vezes. Um. Dois. Três. Laço três vezes. E faço dois pontos altos triplo. Um. Dois. Três. Quatro. Que tira quatro vezes. Laço a três e tira quatro. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Eu faço uma corrente. E vamos repetir esse processo aqui. Aqui eu fiz um lado. E vamos lá. Laço. Três vezes. E venho aqui no próximo. Fazer o ponto alto triplo. Tirando quatro vezes. Laço duas vezes e faço ponto alto duplo. Tirando uma, duas, três. Laço duas vezes, tirando uma, duas, três. No outro ponto alto. Tá? Tirando uma. Dois pontos altos, meio, quatro, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, meio, dois pontos altos. Três. Dois pontos altos duplo. E dois triplo. Três. Três. E triplo aqui. Três. Três. Faço a corrente. Assim, você vê aqui na corrente onde iniciou, fechou com baixíssimo. Misericórdia. Misericórdia. Faz uma corrente, alonga e corta. E vamos passar agora aqui pro marromo novamente. Então, eu pego aqui. Aqui, eu vou fixar aqui esse fio bem nesse contorno aqui. Fixo aqui o fio. Aí, eu posso fazer aqui dois pontos baixos. Um, dois. E contornar aqui de... De ponto baixo. Pode contornar de ponto baixo. Se preferir, pode pegar só uma alcinha aqui. Como nós fizemos antes. Na de dentro. Aqui é o seguinte. Você vem, fixa o fio. Só pegou aqui. Botou. Fixar o fio aqui, ó. Com ponto baixo. Faz uma corrente, laça e faz um meio. Meio ponto. Alto. Aí, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó. Só uma alcinha pra fazer baixíssimo. Nós vamos contornar de baixíssimo. Porém, você faz esse ponto... Com delicadeza, sem apertar muito, tá? Não aperte. Deixa ele favorável, que você vai usar uma alcinha dele. E na próxima carreira, você vai precisar usar um lado, uma alcinha. Dá pra fazer ponto baixo também. Mas eu não tô querendo deixar como tá no outro da foto, tá? São sugestões a mais. Pego as duas alcinhas de trás, ó. Essas duas de trás. E continue aí. Chegando aqui no outro canto, você vem, faz um ponto baixo aqui. Laça e faz o meio. Faz o baixo. E continua fazendo o baixíssimo. Chegando aqui nesse final, ó. Você pode alongar e já fechar. Ou faz aqui, ó. Mais uma corrente pra ficar igual a outra. Alonga e corta e fecha no modo invidio. Ou faz só uma corrente que já dá pra fixar. Aqui, ó. Eu venho por trás. Pulo um, venho por trás. Passando os meus belos certinho. E volto aqui, ó. Pro mesmo lugar de onde ele saiu. E volto aqui, ó. Arremate. Agora vamos com o amarelo. Você pode pegar a cor de sua preferência a partir daqui. Eu vou pegar aqui... Esse aqui, ó. Aqui eu venho na segunda correntinha. Aqui tem, ó. Tem esse espacinho aqui. Eu venho aqui nessa segunda. Fixo o fio. Então, eu venho e faço dois pontos baixos separados. Aqui você pode pegar... Detalhe. Você pode pegar aqui, ó. Só uma alcinha. Faz um... Tem que pegar só uma alcinha do moreno, do chocolate, que é pra ele ficar o contorno do preto. Ficar o contorninho. Tá? Tem que fazer esse detalhe. Contornou aqui, ó. Dois pontos baixos. Separados. Laço e vou fazer dois meios separados. Fiz um, eu vou pro outro. E faço ele. Dois meios separados. Laço e faço dois pontos altos juntos, olha. Tiro aqui, ó. Um. Volto no mesmo lugar e faço outro. Faça mais um. Laço e faço dois. Laço duas vezes e faço ponto alto duplo aqui, ó. Ponto alto duplo separados. Olha, um. Laço duas vezes. E faço outro aqui, ó. No outro ponto. Um. Certo? Agora eu laço e faço. Laço duas vezes e faço dois pontos altos duplos juntos. Tirando uma. Duas, três. Laço duas vezes e volto no mesmo lugar, ó. Fazendo ele. Aí, faz uma corrente. E aqui, recapitulando. Eu fixei o fio. Fixei o fio. E fiz. Dois pontos baixos separados. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos duplos separados. Dois pontos altos duplos juntos. Dois pontos altos. E a corrente. Agora, nós vamos fazer voltando. Nós fizemos uma frente aqui. Nós vamos fazer agora voltando. Então, vamos lá. Dois pontos altos duplos. Aqui, ó. Dois pontos altos duplos juntos. Dois pontos altos duplos separados. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois meio. Dois baixos. Vamos lá. Faço duas vezes. E venho aqui nesse ponto. Um. Dois. Tiro três vezes. Fazendo junto. Duplo junto. Agora, o duplo separado. Conto alto duplo. Um. Um. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Duas vezes. Laço e faço dois meios separados. Assim que vai. Dois baixos separados. Aqui, ó. Dois. No real aqui. E aqui, ó. Dois juntos. Dois pontos baixos juntos. Dois juntos. Misericordioso. Um. Dois juntos aqui na coquina. E você vem pro outro lado pra fazer outros dois juntos. Um. E aí, vamos lá. Dois pontos baixos. Só repetir. Separados. E aí, vamos repetir. E aqui pra fechar, ó. Peraí que eu já vou recapitular. Você faz o aumentinho. E aí, vem aqui. Fecha com baixíssimo. E o modo invisível. Alonga e corta. Eu já vou recapitular direitinho. Que se você, com certeza, já conhece os pontos. Se não conhece, temos aqui também no canal. Tem no curso também. Vamos lá. Vamos recapitular. Aqui eu vou fechar no modo invisível, que eu já fiz algumas vezes. Pra ficar bem certinho. Mas não é obrigatório, porque a gente ainda vai cobrir isso aqui com outra carreira. Então, já fica bem mais prático. Misericordioso, misericordioso. Dá-nos visão pra sobreviver e ver a tua graça. Pra ver a tua graça, Senhor. Dá-nos visão e provisão. Né? Então, aqui é o seguinte. Eu vou só recapitular. Porque você já conhece os pontos. Aqui o que você fez na primeira. E depois o que você fez na segunda. Aí você vai repetir. Que dá super certo. Na primeira, nós iniciamos. Eu tô olhando aqui, gente. Porque, né? A mente tá pela misericórdia. Então, vamos lá. Aqui eu iniciei fazendo. Fique seu fio. Coloquei dois pontos baixos separados. Dois meio ponto alto. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos duas vezes. Dois pontos altos duplos separados. E dois pontos altos duplos juntos. Aí nós fizemos uma correntinha. Essa daqui, ó. Da divisão. Que tem aqui e também tem aqui. Aí nós passamos pra cá. E nós repetimos exatamente o que tá aqui. Só que nós fizemos de modo reverso. Que são os dois pontos altos duplos juntos. Os dois pontos altos duplos separados. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois meio. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos juntos. Aí vamos pra cá. Pro outro lado. Dois pontos. Baixos juntos. Ponto baixo. Dois. Meio. Dois alto. Dois alto. Dois pontos altos duplos separados. Dois pontos altos duplos juntos. E a corrente. E repete aqui. Eu espero que tenha dado pra entender. E aqui, pra finalizar, ó. Você vem... Começa por aqui, pelo meio. Fixa. Sobe as três correntinhas pra dar a altura do... Fixa aí, sobe duas correntes pra dar a altura do ponto alto. Laça. E faz mais... E faz mais... Duas. Ó. Faz aqui o ponto alto. Aqui nós vamos ter nesse lado lateral. Dois pontos altos, uma corrente. E dois pontos altos, tá? Posso já até deixar aqui. Nesse caso, ó. Vou fazer aqui a corrente. Vou fazer duas correntes. E vem novamente aqui. Fazendo os dois. Já fica o cantinho certinho. Não dá erro. Aí, vem pra cá. Em cada um, ó. Eu vou fazer um ponto alto até chegar lá no... No outro canto. Continue. Olha aqui, ó. A quininha. Dos dois pontos altos, dois pontos altos. Aqui eu tenho quatorze, ó. Três, seis, nove, doze, treze, quatorze pontos. Aqui a quininha, ó. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E você vai repetir. Continue. E aqui você fecha onde iniciou com baixíssimo. E aqui você vai fazer no modo... Invisível, certo? E aqui nós temos o olhinho. Maravilhoso. Aí você vai contornar mais. Quer mais carreiras? Você contorna mais aqui, ó. Pra ele ficar bem certinho. Se você fez um ponto que não deixou ele bem certinho, você faz mais carreiras. Até ele se enquadrar. Se enquadrar. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.